Mano, tô no Neon White de novo. Eu fiquei impressionado com o tanto de visualização que o vídeo teve. Tipo, eu não tava esperando que o vídeo fosse bem. Aí o jogo que eu tô ali, tipo, não tava esperando porra nenhuma. Na verdade, eu tava esperando. Tava esperando que fosse mal. Mas enfim, trouxe de novo. Porque tem um maluco aí, mano, o Miguel. Não sei se você conhece. Esse maluco fica tentando se achar pra mim, né? Porque ele viu o vídeo, né? Que ele editou. Aí começou a jogar, né? Por minha influência, né? Ele conheceu o jogo. Mas aí começou a jogar. Agora tá se achando aí. Porque ele finalizou o jogo. Aí pegou diamante em todas as fases. Aí ficava me mandando print. Como se os 25 minutos que eu joguei do jogo fosse alguma coisa, né, mano? Porque se eu focasse no jogo e tentasse passar, eu ia destruir todos do mundo. Vamos lá. Ó, eu vou jogar um aqui da próxima que eu não joguei ainda. Quero só ver o quanto tempo de diferença. Nessa aqui que eu nem joguei ainda. Ó, não tem nem uma medalha. Vamos lá. Qual o botão que usa... É esse aqui. Pera aí. Vamos lá, hein? Aí, vamos ver quanto que eu consegui. Consegui ouro. Fudeu, né? Porque ele falou que tá diamante em todas. Então se ele não estiver mentindo, ele provavelmente me passou. Vamos ver. Aqui, ele tá em primeira. Ele conseguiu essa aqui em 15 segundos. Que moleque merda. Vou repetir esse nível. Eu vou passar ele agora, tá ligado? Me fudi já. Vamos lá. Eu quero passar ele pelo menos em uma, mano. Pra ele parar de se achar, tá ligado? Me fudi. Pera aí. Como é que... Deve ter algum atalho bizarro. Já vimos que aquele lugar ali é péssimo. Ah, tomei no meu cu já, né? Já tô no... Já fui pior que na última vez. Aqui. Aqui, ó. Que porra é aquela ali? Não, pera aí. Vamos aqui. Aqui. Já peguei um atalho bizarro ali. Um atalho doidão. O quê? O que que faltou, mano? O que que faltou? Porra. Ah, foi aquele bicho ali, mano. Porra. Teria passado ele já, mano. Eu tenho que salvar um pra ali no final. Pera aí. Tá fudido na minha mão, miga. Ele já tá tremendo na base. Que eu vou passar nele de primeira já aqui. Ah, bosta. O que que ficou faltando? Ah, mano. Eu esqueci de matar. Eu tenho que matar esse primeiro aqui, velho. Eu vou acabar esquecendo dele. Eu vou me fuder. Tenho que matar esse primeiro. Senão eu vou chegar lá no final. Pra acontecer sempre a mesma coisa. Vai! 15,73. Consegui o diamante. Mas passei o Miguel. Filha da puta! Oh! Mama minha pica! Consegui uma já. E foi numa fase que eu não joguei. Eu vou só em fase que eu não joguei ainda, mano. Que eu quero mostrar aqui, tá ligado? Eu tô num quarto do vídeo já. Em uma fase. Mas é só isso que eu queria provar. Isso é o foda, mano. Eu tenho que ir em fase que eu já joguei, na real. Que aí... Oh, que merda, mano. Eu não tô entendendo nada. Aquela era boa, aquela fase ali. Porque ela era bem pequena. Pra decorar ela não foi tão complicado. Ah, merda. Quero saber se tem um jeito de passar essa parte aqui melhor. Aí, ó. Já achei um atalho. Tá com medo, Miguel? Tá com medo? Acho que ele tá com medo. Acho que ele tá se cagando nas calças. Vamos lá. Já vou passar ele de primeiro aqui, ó. Não vai ter nenhuma segunda tentativa, tá ligado? Vai ser primeiraça aqui, ó. Vai! Porra, vacilei ali. Ah, ouro, né? Que bosta. 26. Quanto tempo será que eu vou ter que cortar disso aí pra eu conseguir um diamantinho, hein? Tá, o diamante é no 26. Ele foi 25. Que desgraçado. Eu consigo cortar um segundo do que eu tinha feito ali. Easy. Ih, nossa. Eu tô pior do que da última vez. Porra! Não! Pera, tem como ir por aqui? Olha aí! Que sacanagem! Descobri o pulo do gato. Não preciso de muita coisa aqui pra conseguir o diamante, tá ligado? É que eu passei, ó. Passei com quase um segundo de diferença aí, ó. Mama, minha pica. Consegui passar dos negócios que eu não tinha ido ainda. Porra, mano. Vou pegar outra arminha aqui, ó. Eu acho que eu não... Não consegui nem fuder, mas... Ah! Eu acho que tem como ir por um lugar ali, mano. Tem como ir por aqui. Nossa! Não, pera aí. Acho que mesmo que eu... Dei uma vacilada aqui, eu ainda pego o diamante. Só de ter achado esse canto... Ó, peguei diamante. Vamos ver se eu passei o Miguel. Ah! Que desgraçado! Tá, é porque eu fiz todo cagado, né? Pera, acho que dá pra atirar daqui já. Tá, pera. É isso. Vai ser foda. Nossa, é exatamente isso que tem que fazer. Não! Ah! Ah, mano. Dezoito e setenta e seis. Eu acho que eu não passei, mano. Acho que eu não passei. Nossa! Foi muito pouco de diferença. Eu joguei mó mal. Agora vai. Não tem mais como. Agora foi. Não! Segura, papai! Passei ele de novo aqui, mano. Muito fácil passar ele, mano. Muito fácil pegar diamante nesse jogo. É só porque eu não tava tentando, tá ligado? Aqui, ó. Vamos lá. Esse aqui vai ser diamante na primeira. Foi bem. Ouro, vai. Ouro de primeira é uma boa. É, tem alguma doideira nesse mapa. Dezoito. Vou com calma que daí se eu descobrir... Se eu descobrir onde é que é, o problema é só descobrir. Tá, eu consigo vir aqui, matar aqueles ali no tiro e passar depois. Tá, foi pior que da última vez. Tentar passar agora, hein? Será que é isso? Porra, eu consegui vinte e dois, mas porra, nem perto de dezoito, mano. Esse aqui é complicado. Miguel deve ter usado um detonado pra fazer esse aqui, né, mano? Com certeza. Dá uma pulada, uma ruxada neles, depois uma ruxada pra frente. Talvez, hein? Não! Caralho! Mas, ó, conseguiu diamante, só não conseguiu dezoito. Se eu fizer mais clean... Miguel tá tremendo na base. Tá tremendo. Nossa, mas foi muito bonita, mano. Um segundo ainda, mano. Como é que eu vou tirar um segundo disso? Caralho! Porra! Tá longe ainda, mano. E eu acho que não é assim, mano. Não é possível. Acho que tem um jeito melhor de fazer isso. Ah, tá. É, seria muito bom se eu não precisasse daqueles outros dois ali, né? Como é que eu mato eles? Oh my God! Consegui do meu jeito. Foda-se. Consegui do meu jeito. Vamos ver só o quão difícil é as do começo desse aqui. Essa aqui que eu peguei bronze, mano. Vamos ver a primeira aqui. Já veio o negocinho aqui. Hum, talvez seja isso, hein? Mata o primeiro bicho. Pula. Ah! Aqui. Vamos, vamos. Por favor, que eu tenha pego todos. Vai! Acho que foi diamante, é. Agora vamos ver se eu passei. Aí, eu passei. Nossa, passei bonito, hein? Passei bonito, hein? Algum memezinho esse aqui, hein? Ah, é aqui o memezinho. É aqui o memezinho. Easy, né? Peguei isso aqui, só não sei se eu passei. Porque foi meio paia. É, não passei. Mas agora eu passo. Porra. Agora eu passo. É de terceira. É de terceira, hein? Ainda foi meio... Passei. Muito fácil. Vamos lá. Próximo. Eu vou finalizar essa segunda coisa aqui toda. Eu tô em último nessa. Essa aqui tem algum meme. É obviamente ter um meme. Peraí. Um. Mas eu passei que nem um idiota também nessa aqui. Peraí. Se eu quero... Ó, eu tô seguindo eu normalmente aqui, ó. Um. 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 Tá. 20. Fui que nem um idiota nessa. Tentar achar um meme nessa, hein? Ah, é aqui. É aqui, ó. Agora como? Como que não sabemos? Tome. 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 E vum. Ah, era isso mesmo. Tome. 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 E tome. Porra, foi quase. Quase. É porque eu joguei meio torto também. Agora vai ser clean, ó. Hum, que bonita essa. Ai, mano. Passei. Porra, mano. Eu vou passar todas. Foda-se. Porra. Acho que foi diamante, mas não passei o Miguel. Ah, não. Passei. Porra, muito fácil, Miguel. Essa é a última, que era a bronze. Essa aqui é complicada. Tem que ficar trocando o carro. Entendi, não. Porra, eu peguei prata nessa. Nem perto. Tá. Eu acho que o negócio é aqui, ó. É isso aqui mesmo. Acho que eu tenho que pegar pelo menos ouro pra ele me mostrar o do diamante, né? Acho que é esse o esquema. Como eu ainda tô no prata, ele não me mostra o dia que é. Mas eu tenho quase certeza que é aquilo ali mesmo. É isso mesmo. GG. Porra, esqueci de matar o último. Pera, mas é isso mesmo. Eu ainda fiz todo cagado, mano. Aí. GG. Acho que eu passei. Porra, se eu não passei dele, foi muito próximo. Ai, passei, Bapito. Esse aqui eu nem joguei? Que porra é essa? Poxa, por que eu não tô aparecendo ali? Acho que essa é a última, hein? Eu acho que eu consegui o diamante, né? Puts, quase passei, hein, mano? Acho que se eu fizer um mais cleanzinho aí, eu consigo, hein? Tenho que acertar os três tiros nessa aí. Puts, eu tenho que matar aquele bicho ali, né? Uh, consegui. Consegui passar, tá em primeiro também. Foi o último aquele. É isso aí. Foi uma hora de vídeo. Mas eu consegui fazer todos da segunda fase. Melhor que o Miguel. Era só isso que eu queria fazer esse vídeo aqui. Ah, humilhar ele. É isso aí, galera. Tchau. E você, hein, Bapito? Tchau.